Salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. E hoje ainda vamos repercutir aí os valores dos ingressos que a Comebol impôs em cima da final da Libertadores e também da Copa Sul-Americana, mas a Copa Sul-Americana já passou, enfim. E eu fui atrás de saber o valor dos ingressos da última Champions League, que o Chelsea venceu do Manchester City. Os valores dos ingressos da final. Lembrando que, vamos dar um contexto aqui, estava voltando a ter público na Europa, até semanas antes, não sabia se ia ter torcido ou não. Então, com isso, a procura foi muito grande, não foi o estádio inteiro colocado em disposição para ingressos. Então, assim, o valor subiu um pouco, não é o valor comum que era empregado aí nos últimos anos, era um pouco mais caro para quem queria mesmo ir à final. E, nossa, vocês vão se surpreender com essa comparação. Mas antes, eu vou pedir o like de vocês, a inscrição, ativa o sininho para receber notificação. Tudo isso não vai levar 5 segundos do seu tempo e é de graça e me ajuda demais. Então, agora vamos embora para o vídeo que eu vou explicar tudinho para vocês e mostrar esse comparativo que é insano, é um absurdo. Bom, galera, para a gente entender, para você brasileiro, você, eu, que quer ir assistir a final da Libertadores, para a gente comprar o ingresso mais barato, que é comercializado em dólar, 200 dólares, Hoje, a gente pagaria 1.100 reais no mais barato. São quatro categorias que eu já vou falar. Mas o mais barato é 1.100 reais, 200 dólares. Então, você, brasileiro, vai desembolsar 1.100 reais. Se um americano quiser ir assistir a final, 200 dólares. A moeda dele é mais valorizada que a nossa. Então, consequentemente, ele paga mais barato de acordo com a realidade dele, ok? Se você quisesse ir assistir a final da Champions League desse ano, o ingresso mais barato, você pagaria 455 reais. Não é barato. Não disse que seria barato. Mas o ingresso mais barato para ir em um estádio na Europa, assistir a final da Champions League, com todo aquele espetáculo que ela proporciona, entre Chelsea e Manchester City, os principais jogadores do mundo, você pagaria 455 reais. E para você assistir a final da Libertadores, com a Comebol organizando, em um estádio que já não é mil maravilhas assim, você pagaria 1.100 reais. No mais barato. No mais barato. Isso é insano. É cerca de 70 euros foi vendido o ingresso mais barato para eles para a final da Champions League. Agora eu vou falar todas as categorias que ficam um absurdo ainda. Os valores dos ingressos da final da Libertadores por categoria. Na categoria 4, que é a Tribuna Amsterdã e Columes, que ficam atrás dos gols e é o ingresso mais barato, eu já disse 200 dólares, 1.110 reais aproximadamente. Na categoria 3, na plateia olímpica, um setor do estádio, o ingresso sai por 300 dólares, 1.671 reais. Na categoria 2, na tribuna olímpica, o ingresso sai por 500 dólares, 2.785 reais. E na categoria 1, tribuna américa, que seria ali o camarote, 650 dólares, 3.620 reais e 50 centavos. Agora vamos pelas categorias da Champions. A UEFA divulgou os seguintes valores na época. Na categoria 4, 70 euros, 455 reais. Lembrando, o da Libertadores, 1.110 reais. Na categoria 3, 180 euros, 1.168 reais. Da Libertadores, 1.671 reais, essa mesma categoria. Na categoria 2, 450 euros, 2.921 reais. Aí a gente já vê um valor acima no da Champions, porque é um camarote de Champions League. Na Libertadores, ao invés desse valor ser 2.921 reais, é de 2.785, mas é quase a mesma coisa. E na categoria 1, camarote premium, para assistir a final da Champions League, 600 euros, 3.895 reais. Para você assistir a Libertadores nessa mesma categoria, 3.620 reais. E olha o absurdo, em 10 anos, o preço do ingresso da final da Copa Libertadores subiu 382%. A comparação leva em conta o valor médio da entrada em 2011, quando Santos e Penharol disputaram a taça. Na época, o preço médio do segundo jogo da final, disputada no estádio do Pacaembu, em São Paulo, estava 265 reais. Corrigido pela inflação, porque tem que se corrigir, o valor representa cerca de 475 reais hoje. Em 2019, por exemplo, que foi a primeira final de Libertadores em jogo único, o preço médio do ingresso era de 580 reais. Ou seja, você pegava as quatro categorias, tinha o menor valor e o maior valor, você somava, dividia entre todas elas e a média era 580 reais. Tinha ingressos na casa dos 100 e tinha ingresso acima dos 2.000, mas o valor médio era 580 reais. E hoje, em 2021, o preço médio dos ingressos é de 2.292 reais. Então, você está pagando mais do que uma final de Champions League para ver um produto que a Comebol nem trata tão bem assim. Como eu disse, o jogo é um espetáculo, Flamengo e Palmeiras, é final de Libertadores, nada tira o peso dessa competição. A que um clube brasileiro pode ganhar é a maior. O Mundial, a gente tem que entender que a gente vai para lá como zebra. Se der certo, a gente ganha atualmente. Mas a Libertadores é ali o topo que você pode ganhar. Mas a Comebol trata mal a Libertadores, porque a gente vê arbitragens horríveis aí no decorrer dos anos, gramados horríveis. E isso é responsabilidade da Comebol, porque ela tem que vistoriar esses gramados e permitir ou não a realização de jogos nesses gramados. E a gente vê durante o ano aí vários jogos em estádios assim que não tem condição de receber o jogo. Para chegar na final e cobrar de você o mesmo valor, se você quiser ir no camarote premium, vai ser quase o mesmo valor de um camarote premium da Champions. E o ingresso mais barato é menos da metade o valor de uma Champions League comparado ao valor da Libertadores. E a gente, nós brasileiros aí, né? Porque em 2019, Flamengo estava na final, mas o River também estava. E você viu o preço médio dos ingressos, 580 reais. Com 100 reais você conseguia, dependendo se você comprasse no primeiro lote, lógico, logo de cara. Você conseguia ir em um jogo, naquele jogo da final da Libertadores de 2019. 2020 não teve público, teve, né? Que foi Santos e Palmeiras, mas foram convidados, nada comercializado. E agora essa bomba aí no colo dos brasileiros. E a Comebol precisa dos brasileiros, viu? Porque as duas últimas finais de Libertadores já foram entre dois times brasileiros. E eu acredito que será uma tendência, vendo como está a força do cenário nacional comparado aos outros países da América do Sul. E se os clubes não fizerem alguma coisa, vai ser cada vez mais abusivo esses valores. Eu quero saber a opinião de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação. Tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho